Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal da Amolim do Brasil. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos colorir uma ilustração que eu preparei com... Opa! As fases da borboleta do Manacá, que é o inseto que habita a região da Mata Atlântica. E pra fazer esse colorido aqui, eu separei hoje as minhas canetas hidrocores e os meus lápis de cor da linha Animal Planet. Sim, eu achei os meus materiais, gente! E separei também as minhas canetas para desenho e lettering. Pra você imprimir essa lineart pra colorir junto comigo, é só clicar aqui embaixo. Vai ter um link. Você clica e imprime o seu desenho. Então, vamos lá! Então, eu vou começar colorindo aqui a crisálida. O Pupa, eu não sei exatamente qual que é o nome mais correto. Eu acho crisálida mais bonito, mas eu vejo mais as pessoas falando de Pupa. E eu vou começar aqui usando, então, as minhas canetinhas hidrocores Animal Planet, que, gente, eu não achava. Mas agora eu achei. E eu vou começar, então, aqui com o amarelinho, porque essa Pupa dessa borboleta, da borboleta do Manacá, ela é amarelinha com algumas manchinhas pretas. Então, eu vou começar passando o meu amarelinho aqui em todo o corpinho da Pupa. Gente, faz muito tempo que eu não uso meu conjuntinho de canetas e lápis Animal Planet. Gente, eu amo essas canetinhas. Passei pra fora, que eu não estou enxergando direito esses dias. Mas tudo bem. Eu gosto bastante de fazer desenhos, assim, com as fases das borboletas, mas eu acho difícil encontrar as fotos certinhas de... Assim, por exemplo, a borboleta do Manacá. Foi um pouquinho difícil de encontrar a borboleta, a lagarta e a crisálida. Ainda essa espécie foi um pouquinho mais fácil, mas às vezes eu quero encontrar as fotos das fases das borboletas, de algumas borboletas específicas, e eu não encontro. Então, se você sabe de algum site, algum lugar que eu consigo essas informações, me deixem aqui embaixo nos comentários, ou de repente algum livro, porque eu acho muito legal essa parte de insetos. Bom, gente, esse aqui vai demorar um pouquinho pra secar, então eu já vou vir aqui para a lagarta. Deixa eu abrir aqui a foto da minha lagarta. Gente, essa lagarta, ela é muito linda, porque ela é praticamente toda preta, e ela tem algumas faixinhas aqui amarelinhas, e levemente alaranjadas. Então, eu vou passar já a caneta aqui amarelinha nessas faixinhas. E se você souber algumas informações sobre essa ou outras borboletas, deixa aqui embaixo pra gente, nos comentários, pra gente aprender um pouquinho mais. Já a borboleta, ela tem algumas partes aqui bem alaranjadas, e pelo que eu li, existem vários tipos, assim, vários jeitos de asas dessa borboleta. Inclusive, algumas são transparentes. Mas, essa referência aqui que eu peguei, ela tem as asas pretas com pintinhas brancas, e essa parte aqui, essa parte que eu desenhei, essas escaminhas são laranjas. É lógico que é um laranja bem transparente, mas eu vou usar o meu laranja mesmo, normal, aqui, porque eu quero fazer um desenho com cores mais fortes. Então, já vou passar aqui o meu laranjinha nessas partes da borboleta. Enquanto eu vou pintando aqui as asinhas das borboletas, eu vou falar algumas curiosidades sobre esse inseto. Então, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a borboleta do manacá é um inseto que ocorre na Mata Atlântica. Então, elas costumam se adaptar ao ambiente urbano, em que há manacás, que é uma árvore específica, que elas gostam muito, que tem umas florzinhas brancas e lilases. Então, tendo essa árvore, elas conseguem se adaptar em ambientes alterados pelo homem. Então, essas borboletas, elas têm uma coloração bem bonita nas asas e pode mudar de um inseto para o outro. Então, você pode encontrar a borboleta do manacá com as asas laranjas, como essa que eu estou fazendo agora, com as asas amarelas, ou então, até com as asas transparentes. Tanto que no Rio Grande do Sul, essas borboletas que têm as asas transparentes, elas são chamadas de vitral. Agora, eu vou voltar aqui na pulpa e eu vou fazer esses detalhes em preto. E como são detalhes bem pequenininhos, eu não vou pegar a minha canetinha. Eu vou pegar as minhas canetas para desenho e lettering. Vou pegar aqui, eu acho que a minha caneta número 3 dá. E eu vou pintar essas partes aqui da pulpa. Beleza, já vou passar aqui para a lagarta. E para a lagarta, eu também vou usar as minhas canetas para desenho e lettering. Mas, deixa eu ver... Eu acho que eu nunca usei essa aqui, que é 2.0. Olha que ponta legal essa caneta. Eu nunca tinha usado. Eu vou aproveitar e experimentar, então, essa caneta. E vou passar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu acho que essa caneta é mais para lettering, né, gente? É, então não. Essa aqui acho que acabou não dando muito certo. Ah, tem uma caneta pincel aqui. Acho que eu nunca usei também essa caneta pincel. Deixa eu ver. Ah, que linda. Vou usar essa aqui. Nunca tinha usado essa caneta, gente. Essas canetas são muito boas para fazer lettering. Está aí uma coisa que eu quero aprender. Mas, eu nunca paro para fazer umas aulinhas. Então, melhorando a informação que eu tinha falado para vocês anteriormente, eu acabei de ver em outra fonte aqui, que a borboleta do manacá não é que ela gosta das árvores, da árvore manacá. Não, ela realmente precisa dessa árvore para sobreviver. Porque elas se alimentam exclusivamente das folhas dessa árvore, que também é conhecida como jasmin manacá. Então, por isso que, na verdade, essa borboleta chama borboleta do manacá. Ela realmente precisa dessa árvore para sobreviver. Na verdade, é uma arvoreta. Se você pesquisar no Google, você vai ver que é uma árvore bem baixinha. Então, de repente, se você mora em uma casa e você tem um espacinho aí e quer plantar uma árvore, por que não considerar plantar um jardim do manacá na sua casa? Agora, vou passar aqui na borboletinha também. E agora que eu vi que a pontinha da anteninha dela é amarela, então daqui a pouco eu vou passar um amarelinho. Então, essa borboleta, ela é também uma das borboletas mais observadas do Brasil, porque na fase larva dela, ela constrói a pulpa crisálida dela, geralmente em uma altura que é equivalente à estatura humana. Então, é uma borboleta que é muito observada por nós humanos. Eu achei essa informação muito interessante e eu vou começar a prestar mais atenção nas paredes daqui da vizinhança, para ver se eu acho uma crisálida dessa. Na verdade, eu lembro de ter visto uma abertinha, assim, já bem velhinha, mas eu vou ver se eu acho alguma pulpa aí dando sopa para eu tirar uma fotinha. Aqui, uma caneta mais fininha. Eu vou pegar a minha 01, para dar uma contornada melhor aqui entre essas partes laranjinhas, que com a brush eu não consigo, eu não tenho prática com caneta brush. Vou aproveitar e dar uma reforçada aqui, atrás, nessa asinha de trás, que eu quero que ela fique mais pretinha. Vou aproveitar aqui, eu tô aqui com a minha caneta mais fininha e já vou trabalhar aqui no corpinho da borboleta, deixando as pintinhas branquinhas aqui à mostra. Vou passar um amarelinho aqui, que eu esqueci. Beleza, gente. Agora, eu vou pegar os meus lápis de cor Animal Planet, então, tô com a minha caixinha aqui. E eu vou começar a fazer alguns detalhezinhos aqui nas ilustrações. Então, começando aqui pela pulpa, então, vou pegar aqui um lápis verde claro e eu vou escurecer algumas partes aqui da pulpa. Não escurecer, né? Fazer um acabamentinho. Um roxinho e vou passar também aqui. Vou pegar um laranjinha e vou passar um pouquinho aqui em alguns lugares da lagarta, só pra gente fazer um efeitinho. Agora, eu vou pegar um amarelinho e vou passar aqui em alguns lugares da borboleta, pra deixar essa pintura um pouquinho mais vibrante. Então, ficou assim a ilustração das fases da borboleta do Manacá. E eu usei, então, as minhas canetas Nankin para desenho e lettering. As minhas canetas hidrocores da linha Animal Planet. E, por fim, pra dar alguns detalhes na ilustração, os meus lápis de cor, também da linha Animal Planet. Se você gostou dessa ilustração, desse vídeo, curte. Compartilha com seus amigos que gostam de desenhar, que gostam de colorir materiais de papelaria. Se inscreve aqui no canal da Amolim e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo pra vocês. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Conheça todos os lançamentos da Amolim e aproveite para nos seguir nas redes sociais.